A Justiça do Estado determinou a exoneração de 13 servidores comissionados da Câmara de Aparecida. A decisão que foi publicada no fim do mês passado teve início a partir de uma ação do Ministério Público e da prazo de 10 dias para a conclusão dos desligamentos. Em maio, a promotoria já havia recomendado com prazo de 90 dias que o Legislativo desligasse esses funcionários para que as vagas fossem preenchidas por aprovados em concurso público, já que as funções exigem qualificação com ensino superior. Por telefone, o presidente da Casa Legislativa, Marcelo Marcondes, do PV, disse que a Câmara ainda não foi notificada, mas que a decisão não vai afetar todos os funcionários, pois aqueles que possuem ensino superior serão mantidos no cargo de assessor parlamentar. Agora tem participação de telespectador aqui no Bande Cidade. Pelo aplicativo Você na Bande Vale, o Daniel, de São José dos Campos, encaminhou essas imagens aqui para a gente, que mostram um poste quase tombado, apoiado nos fios na Avenida Doutor Eduardo Cury, no Jardim das Colinas, em São José dos Campos. Apesar do risco para os veículos e pedestres, segundo o Daniel, o poste está assim há mais de três semanas. Por meio de nota, a concessionária EDP informou que já realizou inspeção técnica no poste, que foi danificado por colisão de veículo, e que sua substituição será realizada de forma programada até o final da próxima semana. Agora o esporte. Pela segunda rodada da Superliga Nacional de Vôlei, o Taubaté garantiu a comemoração após vencer o Corinthians por 3-7 a 0 na noite de ontem. A partida foi o reencontro da equipe com a torcida taubatiana no ginásio do Abaeté. Era só o aquecimento e as pancadas no ataque já deixavam claro para o torcedor que a Superliga está de volta em Taubaté. A equipe taubatiana marcou o reencontro com a torcida diante do Corinthians Guarulhos pela segunda rodada da Liga Nacional. E a noite prometia o duelo dos experientes levantadores. De um lado, o Rafa com a camisa azul e branca, e do outro, o Marcelinho de preto e branco. E o jogo já começou com o bloqueio da equipe da casa. E aí, quem veio para empatar foi ele, Sidão, velho conhecido do Taubaté. E se tem ponto visitante, também tem Lucarelli cravando o ace na equipe adversária. Mas se o saque já foi pesado, dá uma olhada nesse ataque do Facundo. Mas nem tudo precisa ser resolvido na força, né? Então olha a classe do Lucarelli na largada para colar no Corinthians em 8 a 7. E a noite era de aces. Dessa vez, o ponto foi dele, o central Lucão, para incendiar a torcida. E num ataque que mais parecia um foguete do Lucarelli, 23 a 20 no placar. Teve até bloqueio triplo da equipe azul e branca. E no fim, erro de saque corintiano e 25 a 20. Na segunda parcial, em um bloqueio pesado em cima do ponteiro Lucarelli, os visitantes abriram 2 a 0. E aí, quem apareceu no Taubaté para fazer a diferença? Eles, Leandro Vissoto na rede e logo em seguida Facundo num pontaço do argentino que deixou a defesa adversária de joelhos, ampliando o placar em 15 a 10. E quem entrou no set inspirado foi a Buba, que abriu logo 7 pontos de vantagem, 19 a 12. Mas está faltando um nome na equipe taubatiana, né? Calma que agora é a vez dele. Lucão, nesse ace, deixou os mandantes ainda mais perto de fecharem o set. E num erro de ataque da equipe visitante, fim de segundo set. O terceiro veio cheio de emoção logo no início. Num rali com ataques Kailá, quem definiu a jogada foi o Taubaté com uma bola encaixada. E num duelo verde e amarelo, quem tomou um bloqueio do central Riad foi o oposto Vissoto. E o set foi marcado pelas confusões. Nesse ponto, o Rafa ficou indignado com a arbitragem numa bola que teria pego no bloqueio. E justiça seja feita, erro de saque do Corinthians logo na sequência e ponto do Taubaté. E pra diminuir a tensão da parcial, quem veio arrasador foi Lucarelli, empatando em 17 a 17. E a partida teve até direito a bola de cheque. Dá só uma olhada na classe do oposto Leandro Vissoto. Que, aliás, foi responsável por uma sequência de pontos no fim da partida. Teve ponto de bloqueio, de ataque e, por falar em ataque, põe mais um na conta do cara. Vissoto fechou a partida em 3x7x0 pro Taubaté. É sempre bom ganhar, ainda mais de 3x0. Eu acho que por uma competição longa como essa, cada jogo que a gente ganha de 3x0 ajuda pro finalzinho do campeonato. Com a vitória, o vôlei Taubaté já soma seis pontos na Superliga, num campeonato que ainda é muito longo. Mas essa semana a equipe faz uma pausa. Viajam no domingo pra Argentina, onde jogam pela Libertadores. Já no sábado, retornam ao Brasil e vão pra Campinas por mais um jogo da Superliga. Assim que vai ser uma semana cheia de compromisso, mas o time tá bem. E outra coisa que temos, como sempre falamos, com o ponto forte, é a quantidade de jogadores que temos. Que roda, roda, todo mundo joga muito bem. Isso é muito importante. Amanhã, sábado, é dia de muito mais aqui na tela da Band. Confira então o recadinho do Abel Freitas. Tudo bem com vocês aí no estúdio? Deve tá, né? Mas aqui tá bem melhor. Muito. Porque aqui a gente fez o quê, André? Uma quiche de bacon, ele fez. É verdade, no nosso programa especial de um ano, eu é que coloquei a mão na massa, a minha mão mesmo. Aliás, eu vou levar pra Rose e pro Otávio experimentar, eles vão contar no jornal se tava bom. Babado. Confusão e gritaria. Dez e meia da manhã, a gente te espera depois do Equilíbrio. Até lá. É, hoje o Otávio tá de folga, mas ele vai provar. E pra quem não viajou nesse feriado prolongado, tem programação rolando aqui na região. Chegou a hora da gente conferir algumas dicas na nossa Agenda Cultural. Daqui a pouco, Lenine se apresenta em Campos do Jordão, no Auditório Cláudio Santoro. A programação integra o Festival de Música da Fundação Lia Maria Guiar. Amanhã, o festival continua na Serra da Mantiqueira com o show da família Lima. Ingressos a partir de 30 reais a meia entrada. Sábado à noite, é dia de rock em Taubaté com Pearl Jam Cover. Em Caçapava, a dobradinha fica por conta do pagode do Inimigos da HP. E o som da dupla sertaneja, Fernando e Sorocaba. Os ritmos jamaicanos estão bem representados com o Filosofia Reggae. A banda se apresenta de graça, domingo, no Sesc Taubaté. Tem para todos os gostos, hein? O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet. Acesse band.com.br barra vale. Chegando o Jornal da Band com os principais fatos do Brasil e do mundo neste feriado. Boa noite para você. A gente volta amanhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.